Acesse a nossa plataforma www.matematicare.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Vamos resolver a questão 141 do Enem de 2011. Você pode adaptar as atividades do seu dia a dia de uma forma que possa queimar mais calorias do que as gastas normalmente, conforme a relação seguinte. Enquanto você fala ao telefone, faça agachamentos. Você gasta 100 calorias em 20 minutos. Olha aí, vai ficar agachando lá na hora de falar o telefone. Meia hora de supermercado, 100 calorias. Mas aí você compra um monte de besteira e ganha outras tantas. Cuidar do jardim por 30 minutos, 200 calorias. Passear com o cachorro, 200 calorias em 30 minutos. Tirar o pó dos móveis, 150 calorias em 30 minutos. E lavar roupas por 30 minutos, 200 calorias. Mas eu tenho máquina de lavar, então não vou lavar roupa assim na mão. Uma pessoa deseja executar essas atividades, porém, ajustando o tempo para que em cada uma, ela gaste igualmente 200 calorias. A partir dos ajustes, quanto tempo a mais será necessário para realizar todas as atividades? Ela quer gastar 200 aqui em todas e saber qual é o tempo que ela deve gastar em cada uma para atingir essas 200 calorias em cada uma. Aqui é o seguinte, então, 100 calorias em 20 minutos, isso significa que eu preciso colocar aqui mais 20 minutos para que ela gaste 200. Se é 100 calorias a cada 20 minutos, ela vai gastar 200 em 40. Então, 20 minutinhos a mais. Meia hora de supermercado dá 100 calorias. Então, ela tem que colocar aqui mais 30 minutos de supermercado. Ou seja, comprar mais besteira, mais chocolate. Cuidar do jardim por 30 minutos já dá as 200 calorias. Então, aqui é mais zero. Concorda comigo? Preciso botar mais nada aqui porque já gastou as 200. Passear com o cachorro. 200 calorias em 30. Então, mais zero também. Não precisa adicionar nada, né? Já gastou as 200. Tirar o pó dos móveis. 150 calorias em 30 minutos. Então, para chegar às 200 aqui, ela tem que botar mais 10 minutos. É ou não é? Porque a cada 10 minutos aqui, ela está gastando 50 calorias. 150 em 30 minutos dá 50 a cada 10 minutos. Ou seja, se eu colocar mais 10 minutinhos, vai adicionar 50 calorias e vai ficar com 200. Beleza? E lavar a roupa por 30 minutos já dá as 200 aqui, então adiciono zero. Agora, perceba que basta eu somar esses tempos aqui para saber, então, quanto tempo a mais ela deve gastar. Logo, aqui vai dar 20 mais 30 mais 10. Muito fácil, muito simples, né? Que vai dar igual, então, a 60 minutos. E a resposta vai ser a letra B de beleza. Compreendi a solução e vou junto com o Rafael Procopio. Essa questão aqui é muito fácil, muito simples. É só não dar mole e analisar direitinho. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Deixe aquele seu like. Inscreva-se aqui no Matemática Rio. E conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então, conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo.